Hoje é dia dos pais, e ao invés de a gente fazer algo fofinho, ai os melhores paizinhos dos games, não, hoje a gente vai falar aqui dos piores pais dos videojogos, quais aqui vocês acham que são os piores pais dos videogames, deixa aí nos comentários, vamos falar aqui então dos pais dos jogos, então antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com o Hades, não eu, eu acho que eu sou um bom pai, e muitos ainda vão comentar, caraca eu não sabia que Hades é pai, muita gente não sabe, eu tenho dois filhos meus amigos, mas estou falando do Hades e do jogo Hades né, o pai dos agreus, que é o personagem principal do game, e o Hades é aquele cara tirano que não tem muito um vínculo tão afetivo com o filho, zombando e zoando do filho, o tempo todo né, os agreus querendo sair do inferno, e o Hades sempre zombando da cara dele, quando ele tenta fugir, mostrando ali durante todo o tempo do jogo, que ele nunca foi um bom pai ali né, ele é mais como se fosse um rei e um tirano, colocando esse papel de tirano em primeiro lugar, óbvio que há uma redençãozinha aí nessa parte da história do game né, mas o fato é que o Hades, do início ali, ele nunca foi um bom pai pro seu filho. William Birkin, mano, William Birkin é o caso de que a gente olha e fala, mano, por que que teve filho então né, porque aqui William, a gente também culpa a esposa dele né, a Annette também né, embora não seja dia das piores mães aqui, ela vai entrar aí um dia se a gente fizer isso aí, porque ninguém merece ter sido, nossa que tristeza ser filho desses dois pais né, eles tiveram a Sherry, mas sempre foram 100% focados no trabalho, deixando a filha sempre em segundo plano, esse é um dos motivos inclusive, que mostra do porquê que essa personagem ela consegue se virar tão bem no mundo de Resident Evil ali, de uma forma sozinha, porque ela meio que sempre se virou sozinha, ela não teve a ajuda dos pais né, e pra colocar uma cereja no bolo, a gente tem o próprio Birkin já infectado ali, infectando a própria filha né, por ter a sua própria linhagem, achar que vai dar certo ali né, dando uma viruzada na garota coitada né, então óbvio que isso aqui, nem de perto, é o exemplo de um bom pai né, mostra que por mais que seja muito inteligente, as vezes pra criar filho você não é tão não. Ethan Morris de Heavy Rain, mano, eu nunca cheguei a terminar o Heavy Rain, mas o fato é que se você, você tem duas formas né, você pode jogar propositalmente sendo ruim, e aí você talvez consegue se transformar facilmente no pior parte de todos os jogos, você não consegue fazer nada direito, você não consegue brincar com as crianças, você só decepciona todo mundo, é um desastre, mas eu acho que aqui o grande boom pra esse personagem, dele ser considerado um péssimo pai, é o fato de que pra pegar dois dólares pra pagar um balão, ele perde o seu filho no shopping, o que leva a um acontecimento trágico dentro do game, e bem, isso mostra que ele não é um bom pai, porque muita gente fala, ah, mas a criança saiu correndo, meu filho, quando você tem filho, você sabe que você não pode tirar o olho de 5 segundos da sua criança, porque quando você olha, você fala, cadê? você já começa, o coração começa a palpitar, você fala, meu Deus, pegaram meu filho, porque criança é assim, mano, a culpa não é da criança não, o pai deveria falar, ô palhaço, calma aí, vou pegar o meu filho aqui, me dá a mão aqui moleque, vem cá, e aí eu vou te pagar, aí ele fica, peraí, o dinheiro, e aí o moleque some, e depois acontece o que acontece, veredito, péssimo pai, é um péssimo pai, isso aí não tem como, cara. Outro aqui que vai numa vibe bem William Birkin pra mim é o Rojo de Final Fantasy VII, isso porque ele infecta a própria mãe do futuro filho dele com as células de Gênova ao fim de fazer um experimento, e aí tem o nascimento do Seth Rolfe, que em nenhum momento o Rojo filtra um amor paterno, o máximo que tem é tipo, uma espécie de orgulho por ele ter conseguido criar o Seth Rolfe ali, mas o Rojo é um verdadeiro vilão e nem considera basicamente o Seth Rolfe como o seu filho, e o fato de que ele só reconhece o Seth Rolfe de certa forma é porque o Seth Rolfe é algo excepcional, porque se ele fosse qualquer coisa ele seria um filho abandonado que o Rojo nem iria querer saber o nome, e é isso que é bizarro. Gepetto do Lies of Pi, pois é, esse aqui é um exemplo exímio de um péssimo pai, o Gepetto ele basicamente foi o criador dos puppets, né, dos bonequinhos, dos robôs dentro do Lies of Pi, e ele trabalhava muito o tempo todo, né, ele era focado em trabalho e fazer as suas coisas mecânicas e tal, e isso fez ele negligenciar muito o seu filho, o Carlos, a ponto de levar ele tipo por um local ali, uma casa de caridade, como se fosse meio que um orfanato mesmo, ele enviou o próprio filho, falou, não dá pra cuidar de ti não meu amigo, tamo junto, vai lá, vai lá, vai lá. Aí ele falou, não, beleza, fica aí que quando você, né, se graduar e tal, eu vou aparecer na sua, na cerimônia de graduação. E aí o Gepetto nem isso fez, ele parou, nem apareceu lá na cerimônia, né, fazendo o Carlos ficar muito triste com o Gepetto, tipo, largar a mão e não considerar, meio que ele seu pai mais, né, ele larga a mão disso e esquece o Gepetto. Acaba que o Carlos falece, né, e o Gepetto nem vê, nem acontece nada, né. E aí só depois que é aquele clássico ditado, né, quando perde e dá valor, o Gepetto perde e fala, meu Deus, né, ele começa a ficar com aquele desejo de se reunir com o seu filho, né, então ele utiliza ali o corpo do próprio filho, transformando ele em um robô, em um títere, né, como é chamado no game. E aí o resto é a história do jogo, que inclusive a gente tem completa aqui no canal, né. Mas o fato é que todos os acontecimentos, quase, de Lies of Pi, parte do princípio de que o Gepetto era um péssimo pai, né, e ele merece estar aqui. O Gwynn, bem, o Gwynn, cara, ele é uma figura meio que lembra deuses, né, então a gente tem deuses aí que são péssimos, exemplos de péssimos figuras paternais, né. E o Gwynn dá essa vibe pra gente, banindo filhos, né, supostamente banindo até o Soler, que é dito ser da família, forçando, né, dando a entender que forçou Gwyndole a ser uma figura feminina, só porque tinha uma afinidade, uma certa afinidade com a Lua, mandando a Filianol lá, falando que vai voltar, nunca voltou, né. O Gwynn, ele tinha aquele negócio de tirano também, né, que o foco dele era manter o reinado independente do que fosse, né, embora tivesse filhos, eles não eram os primeiros planos da vida dele. E o Gwynn, né, se sacrifica pra própria chama ali, que era justamente pra manter aquele reinado, manter aquele status quo ali dos deuses, né, basicamente. Mas que ele não se importava muito, 100%, não era um exemplo de um pai, vai. E por último, nós temos aqui as figuras de God of War, basicamente. E assim, eu vou colocar o Kratos também, eu sei que muita gente vai falar, o Kratos, como assim, né, o Kratos? Então, a gente tem etapas do Kratos. O Kratos, agora, atualmente, pode ser que sim, a gente considere ele um pai bom, um pai legal, ok, né. Só que, mano, vamos combinar, vamos combinar. No começo do God of War 2018, o Kratos teve que esperar a esposa dele falecer, pra ele começar a criar um vínculo com o filho. Tipo, antes ele não tinha nenhum tipo de vínculo com o Atreus, nada, mano. Como assim, velho? Tipo, imagina, você tem que esperar a sua esposa ir de arrasta pra ir falar, agora eu vou cuidar do meu filho, eu vou falar com o meu filho como uma pessoa normal, tá ligado? Isso não é comum. Então, o Kratos não é um bom pai, não era. Ele aprendeu a ser um pai melhor, mas ele nunca começou como um bom pai. O Kratos, claro, tem ótimos exemplos pra ser um péssimo pai, a gente pode citar o próprio Zeus aqui. E na saga God of War inteiro, a gente tem péssimos pais, o próprio Odin no God of War Ragnarok, né, que também tem essa vibe de só pensar no seu reinado, em poder, etc. Mas o Kratos, ele inicialmente não era um bom pai, não, cara. Ele se tornou, mas dá pra gente falar que sim, ele já foi, em um momento, um péssimo pai, que não fez mais que sua obrigação de se redimir e se tornar um bom pai, cá entre nós. E basicamente é isso, meu povo. Eu espero que você gostasse desse vídeo. Deixa aqui nos comentários os piores papais dos jogos que eu não comentei aqui, porque tem bastante também, né? E é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau.